Bom dia, boa tarde, boa noite meus amigos, vai depender do horário que vocês vão ver o vídeo, valeu? Meus amigos, hoje eu vou falar da estrusada que eu dou no Trincaferro, e a estrusada que eu dou é essa aqui, rapaziada, eu já dei Nativos, já dei Alcon, já dei a Selecta, já dei diversas estrusadas, não tenho patrocínio, não tenho patrocínio, meus amigos, mas essa menina aqui, que me trouxe alegria, essa menina aqui, que me deu resultado, não tenho patrocínio, não estou dizendo que as outras não prestam, mas foi essa menina aqui, que me deu resultado, as fezes, aquelas outras rações, deixavam as fezes dos meus pássaros mole, não sei o de vocês, mas todos os Trincaferro que eu tive, que passou em outras estrusadas, deixavam as fezes dos meus pássaros do jeito que eu não gostava, entendeu? Rapaziada, essa aqui é no Trópica, estrusadas e frutas, o que é bom tem que ser dito, não tem jeito, original, 300 gramas, vende a varejo também, só que você tem que comprar num lugarzinho certo, entendeu? Comprar num lugarzinho certo, limpo, que você vai se dar bem. Olha o que contém nela, meus amigos, proteína bruta, extrato de etéoreo, matéria fribosa, matéria mineral, cálcio, fósforo, sódio e muita coisa, muito benefício aqui. Milho integral, trigo integral, aveia integral, arroz, sódio integral, se eu ficar falando aqui vai até amanhã, meus amigos. Olha a carinha dela aí. O bichão come de limpar o bico, tá aqui ó, tem um aqui na muda, na golinha velha, você sabe como que é, né? Trincaferro na muda, acaba com a gaiola, suja a gaiola toda. Suja a gaiola toda, então rapaziada, se o passarinho for pra muda, bote numa golinha velha, que esteja em boas condições, nada quebrada, velha, entre aspas. Que dê pra ele ficar tranquilo, o bichão fazendo pra mudinha, na nutrópica. Daqui a pouco eu vou fazer uma farinhadazinha pra eles, e é isso aí, meus amigos. Tchau.